Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um vídeo da série Desafio Personagens. E o tema dessa semana é Pirata Zumbi. E você tem até a próxima sexta-feira no dia 30 aqui para publicar no Instagram o seu desenho com a hashtag Desafio Brush Rush. Mais uma semana, pessoal, e já estamos no quarto desafio de personagens. Era para ter tido um numa outra semana que não deu, né? Mas já são mais de 1.300 desenhos feitos por vocês, galera. Os inscritos que estão sempre aqui curtindo e comentando. Né? Tá curtindo, né? Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação. Eu tenho certeza que juntos a gente pode continuar praticando e aprendendo sobre arte e pintura digital. E nesse desenho aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu também tô tentando dar aquele toque de pinceladas diferentes, texturas e variação de cores. E se você quiser o meu pacote de brushes, link tá aqui na descrição, você pode baixar gratuitamente. É um link no Gumroad, lá você só precisa colocar no valor, né, do negócio, você põe em zero. Se você falar que você quer pagar zero reais, você leva de graça, entendeu? Então, belezinha, vai link na descrição. Como sempre, o vídeo aqui tem muito desenho acontecendo, mas os assuntos que conversamos aqui, eu e você, são os mais variados. E no vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma palestra que eu assisti e que tem muito a ver com essa revolução da informação que é responsável também pela existência desse canal aqui. Sou eu mesmo que escrevo os meus roteiros, gravo meus áudios, edito meus vídeos, crio as minhas vinhetas, aprendi 3D, aprendi animação e fiz um monte de coisa pra também produzir essas artes digitais que você vê aqui em todos esses vídeos. São várias habilidades que dependem de um monte de conhecimentos específicos, desde vários softwares, até mesmo noções sobre edição, timing e coisas assim. É um monte de coisa que seria impossível de eu aprender se não fosse o tanto de conteúdo legal que eu encontrei na internet, especialmente em inglês, aqui nesses 9, 10 anos que eu venho aprendendo esse monte de coisa. O mais importante é que ninguém me disse pra aprender isso ou aquilo, a iniciativa da busca do conhecimento meio que partiu de mim. Lógico que a minha construção anterior, influências da minha vida foram fundamentais pra eu tomar essas decisões, mas essa atitude de trazer pra si a responsabilidade pelo aprendizado me parece muito interessante. E nessa palestra que eu vi, vocês provavelmente já ouviram falar da Khan Academy. E o Khan, que é o cara dono da Khan Academy, começou fazendo vídeos no YouTube ensinando matemática pra uma prima dele. E acabou que muita gente encontrou o vídeo e aprendeu muito junto com ele. E hoje se tornou uma empresa sem fins lucrativos que recebe milhões de dólares em doações e outros tipos de ajudas de patrocinadores e tudo mais em volta dessa ideia de um acesso público a um ensino de qualidade através da internet, que é incrível. Focado justamente nessa parte de ciência e ensino de matemática, física e esses assuntos que parece que a escola tem tantos problemas pra ensinar de verdade pra gente. E nessa palestra ele compartilha algumas das reflexões dele sobre o ensino e também o porquê que ele teve tanto sucesso, porquê que tantas pessoas se sentiram tão bem aprendendo daquela forma junto com ele, né? E eu, como alguém que sempre tive também problema com matemática, me identifiquei muito com o assunto. E eu tô começando a pensar cada vez mais em quais seriam as maneiras que esse fenômeno de como a gente aprende também se traduz pro desenho e pro ensino de arte e não só nessa área de exatas. Ele diz lá que um dos principais problemas é que a gente continua avançando para tópicos mais complicados mesmo sem ter dominado os assuntos mais simples do começo. Você aprende talvez ali 70% do seu conteúdo que você teve no tempo ali que você foi dado pra aprender aquilo, duas semanas, três semanas, talvez um mês ali pra fechar um assunto e fazer uma prova. E uma vez que você tirou sete, você vai pra próxima, né? E esses 30% que você não entendeu de verdade, fica faltando. No assunto mais avançado que você vai ver depois, aqueles 30% vão fazer uma falta e talvez você domine agora desse assunto novo uns 60%. Agora você tá ainda mais desfalcado, né? Chega uma hora que fica tão difícil, que você tem tantos buracos no conhecimento que você já não tem interesse ou acha que é impossível. Eu lembro que eu passei por algo muito parecido quando eu era menor. Eu acabei me mudando quando eu tava ali, sei lá, na quarta pra quinta série e fui morar em um outro lugar e fui estudar em uma outra escola. E o assunto que eles estavam lá vendo eu ainda não conhecia. Era coisa antiga pros alunos que estavam lá, mas pra mim era novidade. E eu lembro da constante sensação de que eu nunca consegui depois disso aprender de verdade. Eu só lutava pra fazer o mínimo pra conseguir passar de nota, passar a média ali. E o que eu achei muito interessante é que a solução da Khan Academy começa com um aluno, né? Que toma a decisão de tomar agência, de tomar as rédeas do próprio aprendizado. E eu começo a perceber hoje o quão fundamental é essa noção. Essa ideia de correr atrás de forma independente, atrás de recursos, né? Pra você aprender no seu ritmo. Num ritmo diferente do que a escola tenta impor, né? Pra tentar ensinar todo mundo ao mesmo tempo. E acaba que normalmente essa maturidade, né? De você ir atrás do conhecimento, acaba vindo depois que você já está com problemas e vê que você precisa de verdade. A comparação que ele faz, e eu achei sensacional o jeito que ele fez isso, é... Imagina se a gente tratasse outros assuntos com essa mesma fórmula. Por exemplo, construção civil. Você vai lá, faz as fundações da casa, você tem um mês pra fazer as fundações da casa. E, né, você vai lá, manda um analista, ele vai olhar ali e ver. É, realmente tem algumas coisas aqui que ainda não estão dando muito certo, né? Essa pilastra tá meio torta ali, tem um pedaço que o cimento não secou. Eu acho que tá uns 80%, né? Então, beleza, vamos fazer o primeiro andar. Ao invés de você dar o tempo pra concluir algo em 100%, você já manda ver. E aí, outras coisas ficam faltando no primeiro andar também. E a construção vai subindo toda falhada, até que a estrutura não consegue suportar mais. Esse é o aluno que, depois de tantos anos aprendendo tudo pela metade, já tá convencido de que ele é burro, não muito inteligente, e que esse negócio de estudo não é pra ele. E essa morte da autoconfiança, o fim da esperança da melhora, é o que realmente destrói a vontade de qualquer um de continuar aprendendo. Mas o que ele propõe, né, também durante essa palestra, é essa possibilidade de um futuro onde o trabalho repetitivo e manual acaba se tornando cada vez mais automatizado e há mais espaço pra essa revolução não do ensino em si, mas do aprendizado, né? Onde cada aluno toma as rédeas do seu ensino, avança os assuntos somente quando ele os domina, no seu próprio ritmo. Talvez ainda com uma certa supervisão ali, de alguma forma, mas ainda assim, essa ideia de construir uma base sólida. Talvez desse jeito, né, o que hoje parece impossível. Talvez um número de população aí dominando assuntos complicados, de matemática até cálculo. E participando da sociedade em funções criativas também e empreendedoras. E o que iria possibilitar essa mudança de paradigma numa era da informação é justamente essa possibilidade de todo mundo ter alcance simultâneo ao mesmo conteúdo. O que não era logisticamente possível antes, né, não dá pra você escalar pra várias pessoas, esse acesso personalizado a um tipo de conteúdo, a internet resolve. Esse acesso individualizado, no tempo real, on demand. Galera, esse vislumbre de um futuro onde muito mais pessoas conseguem desenvolver o seu potencial máximo, porque conseguem estabelecer bases sólidas pro seu aprendizado, onde acaba naturalmente gerando mais espaço pra outras pessoas participarem de forma muito mais importante na sociedade, me deixa tão animado. Especialmente porque eu me sinto fazendo parte nesse movimento, tanto como aluno, mas também como instrutor e produtor de conteúdo aqui na internet. Eu vou deixar o link aqui dessa palestra do TED, do Khan, aqui na descrição também, porque eu acho que vendo nas palavras dele, o jeito que ele fala, vocês vão ter uma visão um pouco diferente, mas eu queria compartilhar um pouquinho, acho que dessa... dessa vontade, né, dessa vontade desse futuro, eu acho que isso é muito legal. E, mas Guilherme, o que isso tem a ver com arte, Gui? O que isso tem a ver com pinceladas, pincéis, tinta e digital e tudo mais? Eu acho que algumas dessas reflexões que ele propõe sobre o aprendizado são super relevantes pra quem quer estudar arte de casa. Hoje eu vejo que toda uma geração de pessoas estão começando a estudar desenho e arte de uma forma digital já, sem passar pelo papel ou até mesmo ir numa escola presencial de artes. Eles começam já com mesas digitalizadoras e um monte de tutorial na internet. E muitas vezes o que eu sinto que tá acabando faltando, né, na turma, é essa estrutura de aprendizado, onde o objetivo do iniciante, né, não é aprender um determinado conteúdo de fundamentos e construir uma base sólida, é, na verdade, a galera quer fazer coisas bonitas que ficam legais o mais rápido possível, né? E o que eu tô pensando muito hoje é exatamente nessa ideia de como que eu posso produzir conteúdo pra vocês que foca no desenvolvimento do seu domínio de assuntos básicos, independente do seu nível atual de desenvolvimento hoje, mesmo que você tenha que voltar neles pra refazê-los e reaprendê-los, que eu acho que é o que sobra pra gente numa sociedade onde a gente já aprendeu as coisas de uma certa forma, né? É voltar atrás, tentar reaprender, tentar reconquistar aquele básico, né? E pra garantir essa base sólida que te leva mais à frente com muito mais facilidade. O curso que eu tô atualmente desenvolvendo mudou bastante do que eu tinha começado a produzir, inclusive o foco dele, eu sinto que ele tá com um foco muito mais refinado hoje, e eu tenho confiança total de que esse conteúdo não é só algumas dicas, né, e detalhes sobre desenho do rosto humano ou como produzir a cabeça de vários ângulos, mas é algo que vai te oferecer uma base que vai te acompanhar pra sempre na sua trajetória de aprendizado de arte online. Eu tô finalizando o conteúdo e eu espero trazer isso mais rápido pra vocês, mas se você já quiser garantir o seu descontão de lançamento, cadastre o seu e-mail no link que vai tá aqui na descrição também, ok? O nosso pirata está quase terminado, veja que beleza. E pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, o primeiro curso do canal, o curso Introdução à Pintura Digital, estará só por hoje. Com 30% de desconto, pessoal, vocês vivem pedindo as promoçãozinhas, tá aí uma promoçãozinha legal pra vocês, aproveita que acaba rapidinho. Então, link na descrição, 9 horas e meia de conteúdo, começando com as ferramentas pra você já dominar o software e tirar isso da sua cabeça, né, o que que eu faço aqui pra girar a tela, o negócio do brush, você já tira tudo isso do caminho, depois você vai pra o que importa. Fundamentos de luz e sombra e também dois métodos de pintura digital, esses roteirinhos passo a passo pra você começar já a produzir as suas primeiras artes digitais. E esse é o nosso pirata zumbi, pessoal, eu fiquei muito feliz de fazê-lo aí. O desafio ainda tá de pé, até sexta-feira que vem, que é o dia que eu vou fazer a live, conferindo a arte de vocês. Então, até sexta-feira, manda pra mim lá no Instagram com a hashtag desafiobrushrush, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o papo maluco desse vídeo aqui. Eu sinto que eu tô entendendo muito mais sobre tudo isso que a gente tá produzindo aqui, né? Isso aqui não é só um canal do YouTube, isso aqui não é só uma tentativa de aprendizado e ensino, é uma revolução, gente. E é isso aí, galera, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!